E, precisamente, segunda-feira, está começando mais uma live do Chico Durão, que é a live que já está dando o que falar, pela categoria, enfim. Todo mundo está se conectando conosco através da nossa live do Chico Durão. Chico Durão, que é o personagem que inspira o Zaratini, Gilmar Tato, nossos convidados, daqui a pouco farei a apresentação. Então, dispensam apresentações, esses dois personagens da política, são importantes, mas o Chico Durão é o personagem que inspira as nossas lutas e mobilizações. Então, eu quero saudar todos os participantes, sejam bem-vindos à nossa live, a todos os trabalhadores, os associados, seus familiares, a todos os simpatizantes que acompanham o nosso trabalho, o trabalho do Sindicato de Cargas Próprias, por todas as nossas plataformas que, daqui a pouco, o nosso anjo da guarda, o Paulo, vai colocar aqui no rodapé para conhecimento. Enfim, também saudar as equipes, a equipe do candidato Gilmar Tato, do seu vice, Carlos Zaratini, que estão nos acompanhando, vão nos acompanhar, sejam todos bem-vindos. E os simpatizantes dos dois candidatos, dos dois personagens, e do partido dos trabalhadores, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos, acompanhem o nosso trabalho, acompanhem a nossa live, a partir de agora, pelo Facebook, a nossa página no Facebook, tá certo? Pelo YouTube, se inscrevam no nosso canal e no tv.cargaspróprias.org. A live de hoje, na live de hoje, a gente vai falar sobre propostas de governo para o nosso setor e para a cidade, evidentemente, para a cidade de São Paulo, tá? Bom, estão conosco aqui o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, Gilmar Tato. Boa noite, tudo bem? Boa noite, William, boa noite, Severino, boa noite, Zaratini. É um prazer estar aqui com vocês, dialogando sobre o que a gente está pensando sobre a cidade e vocês estão bem servidos, né? Nós temos dois ex-secretários de transportes nessa sala. Sem dúvida, a resenha vai ser boa, né? Vai ser boa, vai ser boa, vai ser boa. Então, experiência que não falta, né, Zaratini? Então, estamos aí na disposição. Sem dúvida, obrigado, obrigado. E também conosco o vice-candidato, né, a prefeito na chapa, Carlos Zaratini. Boa noite, tudo bem? Boa noite, William, boa noite, Severino, boa noite, Gilmar. Olha, eu quero agradecer muito o convite aqui de vocês, né? Foi muito importante a gente poder conversar com os trabalhadores da categoria. É uma categoria importante em São Paulo, porque, afinal, as principais empresas aí... Vocês trabalham nas principais empresas de transporte que circulam pelas cidades, né? As empresas, principalmente as transportadoras de valores, né? Isso é muito importante. E a gente queria aqui dizer, assim, da nossa felicidade de estar aqui participando desse debate e dessa eleição, né? Porque, de fato, nós vamos ter aí um grande desafio pela frente, que é administrar essa cidade numa crise como jamais vista na história do Brasil, né? Essa pandemia não só ela causou problemas na área da saúde, que nós vamos ter que resolver o ano que vem, as filas aí de tratamentos paralisados, cirurgias adiadas, são enormes, como o problema do desemprego e dos baixíssimos salários que nós estamos vendo hoje serem pagos, quer dizer, um alto grau de exploração dos trabalhadores, especialmente aqueles dos aplicativos, né? Então, esse desafio vai ser o desafio inicial da nossa gestão. Eu queria dizer aqui, William, que eu, infelizmente, vou ter que sair, né? Eu vim aqui mais aqui para dar essa entrada aqui. A gente conhece bem aí os sindicatos, trabalhamos juntos em vários momentos aí na regulamentação do transporte de carga lá em Brasília, na questão agora que nós conquistamos, vamos ver aí se o presidente sanciona a alteração da pontuação para as carteiras de motorista profissional, né? Que agora o limite vai ser de 40 pontos, foi uma conquista que nós demoramos aí dois, três anos para chegar lá, mas chegamos, esperamos que o presidente dê o aval aí, sancione. Enfim, são trabalhos que a gente veio fazendo ao longo desse tempo. E o Gilmar, nosso candidato, é uma pessoa que conhece profundamente o problema do transporte em São Paulo, não apenas de passageiros, né? Mas também o problema das cargas, né? Que a circulação de cargas é um desafio na cidade de São Paulo, né? É um desafio porque, enfim, a cidade precisa consumir, a cidade precisa produzir, e o transporte de cargas é imprescindível. Então, eu vou deixar vocês, e eu estava falando para vocês, né? O Gilmar é doutor aí. Eu só sou graduado, então ele vai poder responder muito bem a todas as perguntas de vocês e as dúvidas que tiverem. E eu quero já deixar claro aqui, né? Peço o voto de vocês, porque eu tenho certeza que nós vamos poder realizar um grande governo nessa cidade, como foram os três governos do PT que deixaram suas marcas por todos os cantos da cidade e nas principais políticas públicas, tá bom? Muito obrigado, gente. Me desculpem aí, Gilmar. Gilmar, me desculpe também, mas eu tenho que ir para outro convite aí, tá? Até mais. A gente que agradece. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, deputado. Valeu, Zé. Obrigado. Boa noite. Muito bem. Então, a gente dá continuidade aqui. Eu quero... Daqui a pouco, o nosso companheiro, o diretor Jorge Melo, entra conosco para participar da live, né? Para a sabatina com o candidato. Está chegando agora, está entrando. Boa noite. Tudo bem, Jorge? Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite, boa noite. Com a presença do Jorge, eu quero também aproveitar o incêndio e saudar aos demais diretores da entidade, né? Da entidade do sindicato. Eu quero também mandar um abraço para os assessores de base que estão todo dia nas empresas conversando com os trabalhadores, os funcionários, né? Este motriz é importante para o funcionamento da entidade e os colaboradores, né? É um grande universo de pessoas que se congregam conosco para o funcionamento e com os bons resultados obtidos pelo sindicato. Bom, eu vou começar. Severino, tudo bem com você? Boa noite, William. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Jorge. Tudo tranquilo, William. William, gostaria de agradecer, né? O Gilmar e, em especial, as assessoras dele, né? Ana Paula e a Geisa, que foram muito gentis e disponibilizaram este horário para que ele possa estar aqui conosco. Bacana. Então, Severino, por favor, comece os trabalhos. Bom, Gilmar, como o candidato avalia o trabalho realizado pela atual gestão no combate à pandemia e, caso seja eleita, quais propostas tem para avançar nesse sentido? Ah, é um desastre. Deixou o povo morrer, deixou o povo se contaminar, bateu cabeça, perna, em relação ao rodízio. Uma hora eles fecharam as grandes avenidas. Inclusive, até médicos que iam trabalhar não conseguiam passar nas grandes avenidas. Depois, fizeram um rodízio de carro, um super rodízio, protegendo os carros. Foi a quarentena dos carros, jogando o povo no transporte coletivo e reduziram a frota. Não higienizaram a frota. Não fizeram teste em massa da população, mesmo nos locais onde teve uma quantidade maior de gente contaminada, como na Vila Brasilândia, em Sapopemba, Grajaúco. Eles, nas escolas, anunciam a volta às escolas, depois, sem critério científico, sem conversar com os pais, com as mães, com os profissionais da educação, sem ouvir as autoridades sanitárias, não preparando, não estão preparando as escolas para a volta às aulas. Vão ter testes para quem entra nas escolas, todos vão fazer o teste para ver se está com febre, se está com problema. Vai ter, tem torneira suficiente para as pessoas lavarem as mãos com sabão, com álcool gel. vão às salas de aula ao longo de nós mesmos, os alunos vão continuar apertados, com 40 alunos na sala de aula. Um intervalo, como vai ser, as crianças que estão em níveis diferentes, porque não conseguiram ter o acompanhamento da escola, dos estudos, vai ter um plano pedagógico? Não tem. Então, fizeram hospital de campanha, fizeram hospital de campanha na área rica, onde tem mais leitos, largaram a periferia, então como é que eu vou falar que foi tudo bem? Não foi tudo bem. Tem gente, mesmo a refeição escolar das crianças, não garantiram, tem famílias que não estão recebendo alimentação, tem gente, se não fosse as entidades recolher alimentos e montar cesta básica, sabe, tem um monte de gente morrendo de fome na cidade, nós somos uma cidade mais rica do país, como é que eu, vocês querem, como é que eu, como é que eu valio como um comportamento decente? Não foram decente, nem para, para se, sabe, uma palavra de condolências, de solidariedade às famílias, sabe, não gosta de gente, e isso vale para o Bruno Covas, vale para o Dória, vale para o Bolsonaro, vale para todos eles, se eu fosse prefeito, eu montava um comitê de guerra, montava um comitê de guerra de todas as secretarias, de todas as áreas, articulava, articulava todos os setores da sociedade civil, sindicatos, patronais, empregados, empresários, sociedade civil, movimento social, tudo, 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 e falava, como é que nós vamos salvar vidas nessa cidade? Como é que, como uma operação para salvar vidas e evitar que as pessoas se contaminem? Isso não teve, não teve, entendeu? Não tem a impressão que tudo bem ficar morrendo essa quantidade de gente todos os dias, isso é absurdo, absurdo, entendeu? É desumano, desumano, entendeu? O prefeito tem que se indignar, é o primeiro que tem que puxar, sabe? Algum momento, vocês são um sindicato importante, eu duvido se o prefeito, alguém da prefeitura falou, vamos fazer uma articulação para fazer teste, para que todos os caminhões que entram na cidade de São Paulo, para que o motorista veja se ele está infectado ou não, duvido, duvido, entendeu? Mas isso não foi só na categoria de vocês, de todas, nem o motorista de transporte coletivo, aquela quantidade de gente que pega o ônibus, o motorista, o cobrador, não tem nada, gente, entendeu? É assim que trata as pessoas, é desse jeito? Numa pandemia? Não é desse jeito, não pode ser desse jeito. Então, faltou firmeza, faltou curso, faltou estratégia, e faltou coragem por parte do nosso governante, e está faltando. e meio que se acostumaram com as mortes, e talvez por isso que estão privatizando a funerária, porque está dando lucro a morrendo muita gente agora. Certo. Gilmar, pegando o gancho que o senhor comentou da educação, da volta aos alvas, essa coisa toda, no seu plano de governo, vocês falam de distribuir tablets, tanto para professores quanto para educandos, não é? Então, eu tenho duas perguntas. Primeiro, de onde virá verba para esse contingente todo? E, segundo, como farão para quem não tem internet, por exemplo? Como é que as pessoas vão acessar, ter vídeo-aulas, como é a previsão de vocês, sem ter acesso à internet? Então, nós vamos, nós vamos garantir internet em todas as escolas, e nas casas onde tem alunos, alunos que estudam na escola pública. Nós vamos garantir. e, para isso, aqueles alunos que não têm computador, não têm tablet, nós vamos arrumar para que eles tenham, para que eles possam acompanhar e fazer o Enem, por exemplo, lá na frente e no mesmo grau de igualdade, nas mesmas condições. Isso nós temos que fazer, é alimentar. O dinheiro, a educação tem dinheiro, e o Fundeb, agora que foi aprovado, que, aliás, o Bolsonaro está querendo tirar uma parte do Fundeb para fazer o auxílio emergencial, aumentou de 10% para 23%. Então, a educação, ela tem dinheiro. Não é, como é que fala? Não é tão caro isso que eu estou falando, sabe? Não é, é perfeitamente factível do ponto de vista do orçamento da prefeitura na educação. Então, você, você, em relação à educação, você não pode ficar pensando que não tem dinheiro. Hoje, nesse momento, Severino, nesse momento, a prefeitura de São Paulo tem 18 bi e meio em caixa. 18 bi e meio em caixa. Se você pegar o ano passado, o ano retrasado, o nosso governo não tinha esse dinheiro em caixa. Eles estão usando a pandemia para fazer caixa. Usando a pandemia para fazer caixa. Caixa. A prefeitura tem dinheiro em caixa. Então, e você sabe que a cidade de São Paulo era tão incrível que não caiu a arrecadação. A economia da cidade de São Paulo subiu 6,5%, mesmo no período da pandemia. Percebeu? Então, é uma cidade incrível. Ela tem uma capacidade econômica muito grande, mas tem um desemprego muito grande. As pessoas estão sem renda e tem essa parte das escolas. Nós temos que fazer o plano, um novo plano pedagógico. E eu sou da opinião que não dá para você substituir substituir a sala de aula. A presença do aluno, a relação do aluno com os outros colegas, a relação com o professor, ela é essencial ainda na aprendizagem. Então, não podemos achar que vai substituir, não. O computador, o banco de dados, o plano de dados que você precisa fazer com que essas crianças tenham, é para ajudar em pesquisa, é para ajudar como complemento. é para ajudar para essa criança, esse aluno, ele buscar mais conhecimento, interagir com outras áreas que precisa, fazer pesquisa e mesmo, eventualmente, pode ter, pode ter. A pandemia, ela também, ela está permitindo que todos aprendam, com essas novas ferramentas. Ela ajuda para fazer trabalho escolar, às vezes, não precisa se reunir. Então, mesmo para conversar com o professor, extra-aula, ela é importante, mas ela não substitui de forma alguma a presença do aluno em sala de aula. Essa é a minha opinião, minha visão. Obrigado. Jorge, sua pergunta? Jorge? Acho que o Jorge travou. Ele está sem som. Está sem som? Por favor. bom, enquanto a gente restabelece, eu vou aproveitar, então, candidato, eu queria que você fizesse um comparativo do trabalho realizado. Aí, eu queria entrar na questão mobilidade e transporte. Eu queria que você fizesse um comparativo entre as gestões Haddad e Covas. Haddad, você participou como secretário durante todo o período, enfim, teve uma atuação muito presente, enfim. Eu queria que você primeiro fizesse esse comparativo e depois eu queria que você falasse, eu quero que você fale a respeito dos implementos que você pretende aí fazer, adotar, implementar, caso, obviamente, seja eleito. Eu preferiria que vocês fizessem esse balanço, porque eu vou, olha, eu fiquei quatro anos no governo Haddad, da Marta foi dois anos e pouco, no governo Haddad eu só fiquei na Secretaria de Transporte e Mobilidade. Eu fiz mais de 400 quilômetros de ciclovias, mais de 400 quilômetros de faixa de ônibus, fiz a, a gente organizou a Paulista Aberta, o Carnaval de Rua, o transporte de linhas noturnas e também o passe-líneo para os estudantes. Mas vamos falar de carga que é a área de vocês? Vocês sabem disso? Nós organizamos as cargas noturnas na cidade de São Paulo e fizemos um trabalho ouvindo a categoria, nós fizemos uma câmara, não sei se vocês lembram, a gente fez uma câmara que entrava o poder público, que era a prefeitura, a CT de transporte, as subprefeituras, a CT, depois nós, a polícia, nós fizemos uma relação com a polícia, que tinha uma preocupação muito grande de entrega noturna, de carga e descarga noturna, por causa dos assaltos, combinamos, inclusive, com a polícia, para a ronda, da polícia, naqueles locais onde tinha essas entregas noturnas, trabalhamos com o psíquico do barulho, que o caminhão, principalmente, quando dá uma ré, faz aquele barulhão danado, é obrigatório, tudo isso também, eu tive que aprender essas coisas. e também, nós regulamentamos o transporte de cargas perigosas que passavam pela cidade, ou que passavam pela cidade, principalmente nas marginais, ou que tinham destino à própria cidade de São Paulo, isso foi regulamentado. E nós avançamos muito numa pesquisa, origem e destino de cargas na cidade, o tipo de transportes, o tipo de caminhões e de transportes, e de mercadorias que são transportadas na cidade de São Paulo, que o destino é a própria cidade, ou que passa por aqui. Porque agora ainda a gente tem o Rodanel, tem uma parte, mas a parte norte ainda não ficou definida, mas nós organizamos, inclusive, a quilometragem do transporte na cidade de cargas, foi tudo bem organizado. E fizemos um debate da necessidade de você tirar o CEA GESP lá daquele bairro, na Vila Leopoldina, porque grande parte da origem de destino de cargas é justamente em função do CEA GESP. A ideia nossa era fazer lá em Perus, num local lá, e fazer também centrais, de prepostos, de abastecimento. abastecimento. Então, é uma política que a gente dialogou muito, conversou muito, e é o que eu pretendo fazer. Eu pretendo retomar essa Câmara, conversar com vocês, conversar com todos os setores, porque vocês também têm vários, não sei se é sindicatos, mas várias entidades que dialogam, às vezes tem o autônomo, às vezes tem o da empresa. Então, você tem que conversar conversar com todos e nós fizemos em vários locais no centro, nós fizemos várias baias para carga e descarga, porque eu tenho, assim, na minha cabeça e a minha compreensão que você tem que, evidentemente, priorizar o pedestre, depois o transporte ativo, depois o transporte coletivo, e, em quarto, é o transporte de mercadorias. Então, o transporte de mercadorias, ele tem que ser dado um tratamento, um tratamento diferenciado do transporte individual. Eu tenho muito claro isso, da necessidade e o trabalho que vocês fazem. Tanto, eu falo de mercadorias, mas também do ponto de vista da prestação de serviços. Quando o Zaletti falou, transporte de valores, é uma prestação de serviço necessária, que é essencial na cidade. e a prefeitura tem que dar condições para que eles possam, para que vocês possam trabalhar de forma adequada, ter um local onde possa parar para prestar o serviço. Então, tudo isso foi com muito diálogo e eu vou continuar e quero fazer, continuar com esse diálogo com vocês. É uma cidade complexa, uma cidade difícil, só quem é da área de rodoviária, de transporte, sabe que não é simples, tem que saber ouvir. Eu acho o seguinte, se eu tiver que falar uma palavra para vocês, eu vou, e vocês já me conhecem, mas é o continuar ouvindo, continuar ouvindo, não ficar tomando medidas aleatórias ou medidas sem conversar com vocês, porque às vezes você toma uma medida e ela acaba prejudicando muito as pessoas e não é assim. Então, tem que conversar bastante, ouvir bastante e é isso que eu quero fazer com vocês, está bom, William? Ô, candidato, só para, em cima de tudo que você colocou, quer dizer, significa que você vai ser eleito fomentar as comissões municipais de trânsito e transporte, o setor e são comissões que ajudam bastante, ajudaram e ajudam bastante nesse processo. É a câmara temática, não é, William? É a câmara temática, isso. É a câmara temática, voltar a câmara temática, porque ela discute, ela discute o dia a dia, mas ela discute também a questão do plano mais geral, do planejamento da organização do transporte de cargas e de serviços aqui na cidade de São Paulo. Então, você tem que voltar, inclusive fazer pesquisa de origem e destino, você verificar os horários de entrega dessas mercadorias, horários mais adequados para não atrapalhar muito o trânsito e tudo isso, porque, às vezes, às vezes, a empresa, ela não tem capacidade de entregar de madrugada, por exemplo, ela precisa entregar durante o dia. Dependendo do produto, você tem que autorizar. Mas isso, agora, não pode também abrir tudo, você tem que ir conversando, tem produtos que têm que fazer isso, tem produtos que podem deixar para o final de semana, entrega. Então, tudo isso tem que ser discutido nessa câmara temática, com a participação da CT, com a participação da preguiça. É assim que eu penso, foi assim que eu trabalhei, por isso que eu nunca tive problemas. a gente pode ter divergência, pode ter visões diferenciadas, mas eu nunca, como secretário, eu fazia reunião dia e noite, dia e noite, muitas reuniões, as minhas equipes, elas eram orientadas a dialogar, conversar bastante, e eu só tomava decisão depois que eu tinha segurança que todos os setores foram ouvidos, e aí, evidente que chega uma hora que o secretário tem que tomar decisão, e se for uma coisa mais complexa ou que tem a ver com a cidade, é o prefeito, e a gente tem que levar para o prefeito uma coisa bastante segura. Então, eu, graças a Deus, assim, saí da prefeitura nesses quatro anos que eu fiquei, aliás, eu sou o secretário que mais tempo ficou como secretário de transporte de todas as gestões, todos, todos. então, eu deixei muitos amigos em função desse comportamento, do comportamento da maneira de conversar, com diálogo, porque, e olha que, às vezes, a gente toma decisão que são decisões polêmicas, mas a gente tem que tomar, e aí você tem que ter segurança daquela decisão que foi a mais correta. Muito bem. Jorge, sua pergunta. Boa noite, Gilmar. Nosso segmento de cargas próprias em São Paulo, acho que foi um dos que mais foi chocado com essa restrição de circulações de caminhões do centro, desde a Lei Kassab, que foi o primeiro a implantar isso. Sabe que São Paulo é o único estado da federação que tem como elefante branco o VUC. O cara compra um VUC para fazer entrega em São Paulo e não consegue vender em lugar nenhum que ninguém quer um caminhão daquele porte depois que ele vence o tempo, porque ele tem um limite que ele pode circular dentro da capital também. Esse é um dos elefantes brancos criados desde a gestão Kassab. Mas, assim, eu questiono muito nessa questão do abastecimento. A gente representa muito também o segmento da construção civil. O pessoal da concreteira reclama muito por causa do horário que eles têm para descarregar a concreto. Concreto é um produto que, vamos dizer, está encher uma laje do prédio no centro de São Paulo? isso não pode ter emenda, ele não pode parar para continuar amanhã, né? E as concreteiras têm levado muitas multas por exceder horário e tudo mais. Outra questão, como você falou agora também, da lei do piscio aí. Imagina descarregar um caminhão de ferro de madrugada porque ele não pode entrar durante o dia nessas áreas restritas, né? e o pessoal questiona muito que, assim, até essas autorizações para conseguir na setor, ele consegue para uma obra e daí, quando o caminhão chega na concreteira para carregar concreto e vai para outra, ele já é multado porque a autorização dele é para aquela obra e não dá tempo para conseguir no mesmo dia para aquele mesmo caminhão uma outra autorização para outra obra dentro dessa área restrita também, né? Isso o pessoal questiona muito. é o que a gente pede é o que a prefeitura vai poder nos ajudar porque, assim, esses empresários eles geram emprego desses trabalhadores que são representados por nós, né? E tem aquele caso que quando o cidadão da ACT pega para multar ele pega a habilitação do cara, coloca lá, a pontuação vai. Então, a gente tem vários fatores aí que a gente vai precisar que a prefeitura olhe por nós. O segmento do Cagas Própolis é um segmento muito complexo que a gente... Nós estamos contidos em vários segmentos. no comércio, nos serviços, na indústria. Então, cada um tem a sua particularidade, né? E desde um pet shop que está transportando um animal, essa questão do estacionamento para carga e descarga, tem alguma coisa em São Paulo, mas muitas vezes está sempre lotado. Precisava ter mais uma área específica. Por exemplo, ali no centro, ali onde o sindicato se localiza, ali próximo a São João, tem três ou quatro baias de carga e descarga entre o conselheiro Cristiano e São João, mas está sempre lotado. Vem o outro cara e ele tem que ficar dando dez, vinte voltas esperando um sair para ele poder parar. Isso atrasa o serviço do trabalhador, é pressionado pela empresa. Então, dentre isso, essas perguntas, o que você vai poder fazer quanto prefeito para ajudar a que não encareça, porque, assim, tudo isso de... tem que ter veículos menores para levar a quantidade a mesma quantidade de mercadoria que um caminhão levaria, encarece o produto, né? Então, assim, a população acaba apagando essa diferença no final das contas, né? O que você pode me dizer disso, Gilmar? Ô, Jorge, você sabe que nós aumentamos o tamanho do VUC, né? O tamanho do VUC foi uma reivindicação, acho que em vocês também, na época, e a gente mudou aquela lei do Caçabe que não deixava vocês entrar na cidade de jeito nenhum durante o dia. Nós mexemos, modificamos, e eu confesso, eu confesso que, como eu falei que o transporte de mercadorias e de serviços tem que ter prioridade, e tem uma briga lá na CT para isso. Aí eu fui para Nova York, eu fui para Nova York, eu era secretário de transportes, e eu vi lá em Manhattan caminhões, aqueles caminhões grandes, grandes, aquelas carretas em Manhattan durante o dia. Aí eu voltei e cheguei para o pessoal da CT e falei mas qual o problema de ter caminhões durante o dia circulando na cidade? Eles falaram assim, mas é o trânsito. Eu falei, não, o carro está pequeno também, tem concessionamento, aí eles não conseguiram me convencer do que porque não podem caminhões grandes circular na cidade durante o dia. Não tem explicação. O caminhão atrapalha, mas o carro pequeno também atrapalha. Eu sou, a minha opinião, deixa eu falar para vocês, gente, e está sendo transmitido isso, você reservando espaço para o pedestre, o espaço para o rapaz da bicicleta, a menina da bicicleta, e para o transporte coletivo. O outro espaço, o outro espaço, tem, é, é a prioridade, é o transporte de mercadoria e a parte de serviços, é a placa vermelha. Você é contra o carro? Não sou contra o carro. Mas é o seguinte, se, se, não dá para um veículo, o cara sair de casa, é, ele ocupa o espaço sete vezes mais que ele mesmo, estaciona o veículo, fica o dia inteiro o veículo no viário, portanto, o espaço público, lá, e fica por isso mesmo? Não, ele, se ele quiser, porque, então, por que que também o transporte de cargas e quem presta serviços, né, isso vale para o encarador, vale para o cara da manutenção do elevador, vale para, para a gente que presta serviços e que são serviços essenciais no dia a dia na cidade, que tem a ver com a cidade, entrega, entrega de produtos, como a concreteira, você falou, se eu quero, se eu quero gerar empregos, se eu quero aquecer a economia, eu não posso ficar restringindo, porque isso, isso encarece, eu sei que encarece, se eu falo que, que uma, uma concreteira tem que funcionar só de madrugada ou final de semana, além do barulho, é evidente que encarece quando você põe no final de semana, nos domínios, eu sei disso que encarece, então, qual o problema de fazer durante o dia? E, eu aprendi com o pessoal, e eu falo com o pessoal da CT, ou vocês priorizam o transporte coletivo, o transporte de cargas, ou a CT, ela, ela vai perder a função, sabe por quê? Porque o, os aplicativos resolveu, resolveu o problema de ficar orientando o trânsito, hoje, hoje, todo mundo que pega um carro, isso vale para o caminhão também, mas o carro, ele põe lá no Waze e lá, se tiver um concessionamento, ele desvia, o Waze fala, pega um outro caminhão, não precisa mais, não precisa mais a CT fica falando que tem um ônibus quebrado, um caminhão quebrado, tombado em tal lugar, o Waze já avisa, não precisa mais a rádio bandeirante, a rádio não sei o quê, ficar avisando, o Waze já avisa, então o motorista, ele pode fazer o seu próprio caminho, o que que acontece? O cara do ônibus, ele não pode fazer o seu próprio caminho, ele tem que seguir aquele caminho sempre, vocês que trabalham com a questão de cargas, vocês não podem ficar desviando, porque vocês têm um local para chegar, é naquele local, agora, quem está com o transporte individual, ele pode mudar o caminho dele, porque ele tem essa autonomia, vamos chamar assim, então, por isso que, que eu acho que a gente tem que avançar mais desse debate, e vocês, observam que eu estou muito aberto a isso, muito aberto, eu sei dessas dificuldades, e acho que a cidade tem que também, dar uma atenção especial aos serviços que vocês prestam, e o tipo de serviço que vocês prestam, tenho muito claro isso, estou muito claro, assim, a prioridade de placas vermelhas, ou aquelas pessoas, aqueles serviços que realmente movimentam, movimentam a economia da cidade, e o cara que tem carro, enfim, tem que melhorar o transporte coletivo para todo mundo ir para o transporte coletivo, é assim que, é assim que as cidades estão funcionando, nessa pandemia em Paris, a prefeita lá está aproveitando e colocando faixa de ônibus, colocando bicicleta, ciclovia para bicicleta, os carros estão cada vez com menos espaço, porque eles que atrapalham a cidade, quem atrapalha a cidade são os carros, não são vocês, não são os ciclistas, não são os pedestres, não são quem usa o transporte coletivo, e além do que, polui, polui, eu estava, hoje eu vi um evento lá, que hoje é o Dia Mundial do Sem Teto, do Habitat da ONU, e aí eu fui lá na rua Boa Vista, na rua Boa Vista, que é aquele gargalo ali, ali não tem sentido a gente passar carro, para quê? Qualquer, quem vai posterior sabe que o centro histórico, o centro, não passa mais carro, são coisas que estão, você tem ali, mas passa pedestre, passa bicicleta, passa ônibus, passa caminhão de cargas, agora carro individual, para quê? A pessoa entra, entra no carro. Exato, em Buenos Aires, em Buenos Aires, isso já é usado há tempos, né? Eles fizeram coisas bonitas lá, Estava fazendo, dois anos há tempos. É, várias ruas, várias ruas do, eles falam lá do arco central, já não passa um carro, só o transporte de cargas e o transporte coletivo, pedestres, enfim, e bicicletas, os motos e carros, não. Quer dizer, isso dá fluidez, porque é uma cidade bem espremida também, né? E reduz a velocidade, o próprio pedestre, ele dialoga com ônibus, com caminhão, com transporte de cargas, não é isso? Isso. Ele vai devagarinho, o pedestre, não tem problema, atravessa na frente, e é tranquilo. É, porque eles até estão construídos, eles estavam até a época que eu fui, que eu fui em Buenos Aires, estavam revitalizando o chamado Novo Porto Madeiro, né? Então, lá estava todo esse complexo de engenharia, de tráfego, bem interessante, né? Bem interessante para tirar o gargalo, né? Mas vocês observam, nós reduzimos a velocidade aqui em São Paulo, foi muito criticado, mas tem várias pessoas que chegam para mim hoje e falam, Tato, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para Brasília, eu vou para uma outra capital, eu fico tenso. E você sabe por que eu fico tenso? Porque a velocidade lá é muito alta, os carros passam muito rápido, então a pessoa fica tensa, sabe? E não pode, as pessoas não podem andar na rua, mesmo na calçada, ficar tenso, porque o cara passa acelerando com alta velocidade. então você tem que ter o tráfego de tráfego de calma, você tem que, porque isso diminui os acidentes, os mortes, e também diminui o estresse. Uma rua que o carro passa devagarinho, você fica tranquilo, mesmo todo na calçada, mas se o carro passa acelerando, você fica estressado, porque vai que de repente acontece qualquer coisa. então, por isso que a gente também, a cidade de todos nós, a cidade, a cidade, que são a cidade mais agradável, e que, e quem presta serviço, quem gera empregos, quem realmente precisa trabalhar, tem que ter prioridade, prioridade, no sentido que faz do veículo o seu instrumento de trabalho, porque quem não faz do veículo o seu instrumento de trabalho, ele tem que entender que ele tem outros mecanismos que ele pode usar, como, por exemplo, ele pode pegar um táxi, ele pode pegar um Uber, ele pode pegar um transporte coletivo, sabe, ele pode andar de bicicleta, ele tem alternativas, ele tem alternativas, então, mas é um processo, não é fácil convencer o povo disso, e é com o tempo, é com o tempo que isso vai acontecer na cidade. Severino, deputado, eu tenho duas perguntas ao senhor, primeiro, há um estudo de viabilidade desse impedimento de rodízio de caminhão em São Paulo para ver se isso realmente funciona, se é bom para a cidade, porque há uma certa totalidade nisso, e a outra questão é, no seu plano de governo, o senhor fala de tarifa zero no transporte público, gostaria de ver com o senhor o seguinte, primeiro, como seria implementado isso, e como seria, por exemplo, a forma de pagamento dessas empresas, porque hoje, se não me engano, era feito por passageiro, não teria alguma outra forma que fosse mais interessante para manter a qualidade do transporte e sem onerar tanto o contribuinte? a primeira em relação ao impacto da liberação desses veículos placa vermelha, nós temos que fazer simulação, e a CT tem um aparelho lá, uma coisa que faz simulações, e dá para dimensionar o quanto significa isso e o impacto no congestionamento na cidade. Hoje, o rodízio, ele tem um impacto, se você acabar com o rodízio, impacta em 20%, o aumento do congestionamento. É evidente que depois as pessoas vão se adaptando, e é engraçado isso, que o usuário, e mesmo o cara que anda de carro, de ônibus, mas não de carro, ele tem um limite que ele consegue ficar no sistema, no congestionamento, depois daquele limite, ele começa a mudar o seu comportamento, ele sai mais tarde, percebe? Então, não aumenta muito o congestionamento. Eu não considero como absurdo um dia discutir e verificar a possibilidade de liberar a placa vermelha do fim do rodízio. Eu estou falando de todos, o táxi está liberado, certo? Não é, candidato? Tem locais que, vamos supor, quem vem de outras cidades ou que só vão passar por São Paulo para ir para outros locais, eles param em outras vias e impedem o trânsito lá. Quer dizer, acabam sendo uma coisa viável do ponto de vista econômico, não é? Também, também. Então, é isso. A questão da tarifa zero, vocês precisam entender que é um conceito. se você precisa e não fica doente, vai no curso de saúde, você não paga. Se você precisa fazer uma operação de alta complexidade, você não paga. Se você quiser matricular seu filho na escola pública, você não paga. Você pode matricular na privada, mas você tem a opção na escola pública. Então, você tem esse direito. Por que que se você, para você sair de um canto e ir para o outro, você precisa pagar? Você não tem o direito de ir e vir. Então, esse é o conceito das pessoas. Então, se a saúde... Candidato, o senhor falar que não paga é meio estranho, não é? Porque o contribuinte paga imposto. Então, há contas. Sempre existe a conta, não é? Claro, claro. Não. Paga indiretamente. Não há essa sensação de gratuidade, tipo, olha, vai lá que você não paga nada. Paga indiretamente. Você está pagando. Só que no transporte público, o cara paga duas vezes, né? O cara que anda no transporte público, ele devia receber, não pagar, porque ele está fazendo um bem para a cidade. Ele não está atrapalhando o trânsito e ele é penalizado duas vezes. Ele paga os impostos dele, como todo mundo, e ainda, quando ele entra no sistema de transporte coletivo, ele tem que pagar. Então, esse é o conceito. E o que que eu acho? Eu acho que não dá para fazer a tarifa zero assim de uma hora para a outra. Do ponto de vista técnico, tecnológico, isso é permitido, isso é possível. Não tem dificuldade nenhuma. Então, o que que eu quero fazer? Fazer um plano para o desempregado não pagar, para ele poder procurar emprego. Aquela pessoa que tem um exame marcado com o acompanhante, que às vezes ela deixa de ir numa consulta porque não tem dinheiro, cadastrando direitinho, a gente vai dar acesso para ela. E como aos domingos e de madrugada o sistema tem menos passageiro, menos usuário, qual que é a minha ideia? Baixar passagem para R$ 2,00, porque se aumenta o número de passageiros. Então, nós temos estudos que você não cai a arrecadação em função disso. E aqui na Seleção Paulo nós estamos, aplicamos o passe livre para os estudantes, já fizemos, portanto, e eles tiraram. O Nória e o Bruno Covas que tiraram, nós vamos voltar. E nós aumentamos para 60 anos, pessoas de 60 anos também não pagam a passagem e pessoas, e quando nós implantamos o bilhete único, antes do bilhete único, quando a pessoa pegava, se ela pegava dois, três ônibus, ela pagava duas, três passagens com bilhete único. Naquele período, na nossa época, era quatro horas e não pagava a passagem. Eles baixaram para duas horas. penalizando quem mora mais longe, na periferia. Então, isso nós vamos fazer. Esta parte, eu já tenho recurso, eu já tenho como fazer isso na cidade de São Paulo. o objetivo da tarifa zero, que é um objetivo que já tem, nós temos, assim, dezenas de cidades aqui no Brasil, tem várias cidades do mundo, eu acho que é uma meta, o objetivo é ser cumprido, para fazer com que todos tenham acesso ao transporte coletivo, de forma organizada, com qualidade. então, nós temos que fazer com cuidado porque, até porque você falou, mas de onde vem os recursos? Nós temos que buscar alternativas. O sistema, você viu, o sistema de transportes urbano, ele entrou em colapso. No Brasil inteiro. eu não sei o que vai acontecer, tanto é que já tem empresa entregando os contratos, porque se não tiver ajuda do governo federal para poder subsidiar, eu não sei o que vai acontecer. As pessoas não vão ter mais como andar de ônibus nas cidades, porque diminuiu o passageiro, se você aumenta a passagem, o passageiro não vai no sistema de transportes, ele acaba andando a pé, ou de bicicleta, ou ele busca alternativas. Dependendo do valor da passagem, às vezes, a prestação da moto é mais barata do que o próprio, o próprio, né, a tarifa. Então, é uma questão muito séria que nós vamos ter que enfrentar e temos que fazer. Agora, a gente sempre foi criativo e ousado nessa área. Não se preocupe, não, que a gente vai ser criativo e ousado. O candidato, então, dentro desse cenário, aí, cogitar a diminuição da passagem é algo fora de cogitação? Seria? Porque muitas pessoas, e a gente até recebeu muitas reclamações, assim, poxa, faz a pergunta. O candidato consegue reduzir o valor da passagem? É oneroso, é um número que há desconsiderar, um número oneroso, alto, um dos mais altos do país, enfim. Dá para diminuir esse número, esse valor de passagem? Dá para discutir isso? Essa parte que eu falei, dá, já, já, isso já conseguiu. Até que eu estou falando para vocês. Nós estamos estudando agora, então, é a redução, a redução aos domingos, feriados e de madrugada. E nós temos uma outra fase que é você fazer no entrepico. Ah, sim, é isso aí. No entrepico. Então, essa entrepico, nós estamos estudando para verificar o impacto disso. Então, é um processo, é um processo. Depois tem o sábado, você viu que eu não falei o sábado, eu falei os domingos. Percebeu? É por quê? Porque eu não quero ser irresponsável, eu não posso ser irresponsável. Isso que eu falei os domingos, feriados, de madrugada, isso nós vamos reduzir para R$ 12, e fazer, voltar o passe-lito para os estudantes e voltar e implantar para os desempregados a gratuidade para que a pessoa possa procurar emprego e essa parte dos exames. Se tiver gente que não tem dinheiro para poder ir em uma consulta médica, nós vamos garantir a gratuidade. Candidato, deixa eu só complementar a pergunta para ele. por favor. E o saudosista agora, o senhor acha que se houvesse uma empresa como havia a CMTC antigamente, esse seu projeto seria mais factível, mais fácil de implementar? Não, Siverino, eu vou, eu vou, eu estou estudando, eu vou criar uma empresa de alta tecnologia não fluente, de energia limpa. Eu estou estudando ver se pode ser um braço da SP Trans, fazer uma diretoria lá na SP Trans, porque tem um debate que quem fiscaliza não pode operar. Sabe? É, 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 teve alguns problemas em outras cidades. Então, se eu puder fazer uma diretoria da SP Trans e usar uma empresa de alta tecnologia, e eu quero fazer experimentos de colocar veículos não poluentes na cidade e a própria prefeitura ter a sua frota de veículos altamente tecnológicos e não poluentes para começar a forçar as empresas particular a fazer isso. A cidade, a nossa cidade, nós temos que pensar a cidade do futuro, uma cidade agradável que eu acabei de falar. E, e convenhamos, os ônibus, ele tem aquela partícula que é a cancerígena, que ela, ela, nós temos que eliminar a cidade de São Paulo. Então, e a prefeitura tem que dar exemplo, ela é a primeira na parte dos ônibus que começar essa transição ecológica, também no transporte público, que está começando também nos, como é que fala, nos veículos, né? Segui com a Dade, nós fizemos os veículos não poluentes, né? Elétrico, a coisa, teve, teve desconto do IPVA, a prefeitura descontou do IPVA, o governo do estado acho que não aceitou, eles queriam entrar no corredor, eu falei, não, corredor não, corredor é do transporte coletivo do ônibus, mas a prefeitura abriu mão do IPVA para quem tem veículos não poluentes na cidade e foi uma coisa muito legal, deve estar aumentando bastante gente que usa o transporte. Nessa questão que o senhor fala do não poluente, seria a base de biodiesel ou o senhor estaria retornando também com o sistema de tróligos? No ônibus, aí você, pode ser bateria, pode ser a energia, né? Que é o tróligos, o biodiesel, o pessoal acha que é poluente, tem que analisar, mas quando eu falei do veículo não poluente, do carro individual, a prefeitura abriu o modo IPVA para o carro individual, então as pessoas não pagam aquela parte que é da prefeitura, acho que é 25%, né? Isso já existe hoje na cidade, que é uma iniciativa para você diminuir a poluição, que é importante, tem muita gente que morre e é contaminada em função da poluição na cidade. nós, para vocês terem uma ideia, quando a gente aumentou a velocidade dos corredores de 12, 13 km por hora para 22, 23, melhorou também na área de saúde das pessoas, porque elas ficaram menos tempo no sistema de transporte, ou dentro do ônibus ou no ponto de ônibus. Então, teve o Saldívia, um professor lá da USP, ele fez estudo sobre isso, a quantidade de gente, o quanto de horas ou de anos de vida que a soma de tudo isso significou. É um negócio impressionante o bem que isso fez para todos na cidade. E ele conseguiu dimensionar essa quantidade da diminuição de emissão de CO2 na atmosfera e o quanto que isso a pessoa ganhou do ponto de vista de perspectiva de vida. Jorge, sua pergunta, Jorge. Não, eu só queria apontar para o Gilmar que ele falou muito em placa vermelha, mas o nosso segmento de transporte não usa placa vermelha, viu, Gilmar? Não, o segmento de cargas próprias é aquele supermercado, comércio, material de construção, pet shop, que tem a sua própria frota e entrega a sua própria mercadoria. Então, esse segmento não usa placa vermelha, mas todos são placa cinza mesmo. Essa questão que você falou tanto do transporte quanto da prioridade do pedestre, eu participei da live que você teve com a federação, eu achei muito interessante também, uma coisa que o Wilson falou lá, falta um pouquinho de educação aqui na capital para o trânsito, essa coisa da educação a gente tem que vir na escola, porque em São Paulo você não vê o que acontece em outros estados, e em Brasília se alguém pisar na faixa de pedestre, o carro para, aqui em São Paulo se o pedestre fizer isso, ele é atropelado, porque assim, é uma lei que aqui não pegou, e ali no centro a gente vê muito isso, tem muito local que tem faixa de pedestre, mas não tem o valor de pedestre, a faixa viva, né? A faixa viva, a faixa viva, a faixa viva, então assim, a gente tem que fazer leis e fiscalizar para que elas funcionem de acordo, até para dar essa segurança para o pedestre na capital, né? E voltando a pontuar, nosso segmento não usa a placa vermelha, é a placa cinza. Agora, essa ideia do Wilson, o que você acha dessa ideia da educação para o trânsito já vir da escola? Se é uma matéria que tenha na escola para poder educar as crianças para que as crianças consigam educar os adultos que uma criança educada vai cobrar do pai e da mãe, o que você acha disso? Não, Jorge, eu sei que o segmento de vocês não usa o placa vermelha, mas eu falei do que transporta o transporte de mercadoria. É que a... Quando você fala placa vermelha, eu estou falando daquela parte de serviços, você tem várias empresas na área de serviços, eu dei um exemplo de quem conserta elevador, por exemplo, sabe? Então, mas eu sei o segmento de vocês, o segmento de vocês é um segmento que é um nicho que é fácil de cadastrar, é fácil de saber, é fácil de saber o tipo de mercadoria que vocês transportam, então é tranquilo, não é... Não estou falando só placa vermelha, mas... Eu quero o seguinte, uma coisa é o carro particular, outra coisa é a parte de serviço de transporte de mercadoria, é nesse sentido que eu falei. Sobre educação no trânsito, eu sou favorável a gente ter, acentuar e ampliar dentro das escolas a educação no trânsito, porque a cidade, e quando eu falo trânsito, o pessoal pensa que é carro, não, o trânsito é tudo, é o respeito ao pedestre, o respeito a uma calçada bem feita, o respeito a você fazer ciclovias e ter o ciclista se fazer respeitar e também as pessoas respeitarem o ciclista, são dos dois lados, porque também é isso, a questão da prioridade do transporte coletivo e a questão de respeitar a educação de trânsito, respeitar a velocidade, e a cidade, gente, sabe, a cidade está melhorando bastante, essa questão da redução da velocidade foi uma conquista da cidade, eu até achava que o Dória, que ele falou tanto sobre a acelera, acelera, que ele ia abrir tudo, não, ele só, ele só diminuiu nas marginais e mesmo assim, mesmo assim, aumentou o número de mortes lá e o Ministério Público está pedindo para, provou que realmente se você aumenta a velocidade, aumenta o número de acidentes e mortes, então, o resto da cidade, ele não mexeu, não mexeu em nada, 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 nada que eu saiba, então, a cidade tem um padrão de velocidade de 50 km por hora e os moradores se acostumbraram com isso, gente, todo mundo, eu não vejo mais ninguém reclamando, a pessoa dela dirige tranquilo na cidade de São Paulo, não sei se vocês têm ido em outras, mesmo em Brasília, se for em Brasília, é verdade, mas lá eles aceleram, a hora que eu pedesse eles param, mas, eu, eu mesmo em Brasília, eu não, eu não, eu não há risco, sabe, eu não confio, eu fico olhando ver se ele vai diminuir mesmo, porque, às vezes, ele está em alta velocidade, mas, eu acho que a São Paulo tem que chegar nesse nível de Brasília, porque lá no começo foi muito difícil, e foi, inclusive, no governo do Cristóvão Boar, que era no PT, que foi implantado isso, se eu não estiver enganado, e que foi uma medida importante, uma conquista da cidade, e que São Paulo também tem que ter essa conquista, a gente tem que ir aos poucos conquistando isso, para que a cidade fique mais agradável. Muito bem, pessoal, eu vou só fazer uma pergunta para o candidato, William, nesse contexto todo que o Jorge colocou e que o senhor também abrangeu aí, eu queria saber o seguinte, haveria um compromisso por parte da sua administração de ter alguém do cargas próprias, do setor de cargas próprias, interagindo e dando opinião com vocês durante a sua gestão, que isso é um compromisso. Você não me conhece, William, se você vivia lá na Secretaria, você conhece, claro, está assumido esse compromisso, você sabe, é o que você quer que eu fale para o pessoal ouvir, mas você sabe. É bom ratificar, é bom ratificar, é bom ratificar, é bom ratificar. Uma pessoa que não saía de lá e que estava toda arremendo tudo, vê se eu não lembro de você, não. É uma figurinha carimbada. Assuma esse compromisso, com certeza. É importante a gente ter, é só que as pessoas tenham a confiança, que o senhor tenha a humildade e vai honrar com tudo que se compromete. Gostamos disso. Com certeza. Bom, pessoal, a gente está chegando na reta final da nossa live, antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente ao candidato, obrigado por ter participado conosco, eu sei que a agenda, sua agenda é assocebada, compromissos atrás de compromisso, e, candidato, a gente deseja sucesso na sua caminhada, muita luz, muita serenidade, trabalhe bastante, e aí, dia 15 de novembro, vamos deixar as unas falar, afinal de contas, é o ato democrático, a gente aguarda, vamos aguardar as unas. Mas, antes do fechamento, eu quero que o Severino e o Jorge façam aí as suas considerações finais, para depois a gente abrir espaço para o candidato, tudo bem? Pode começar, Severino. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, ao Gilmar, por estar aqui conosco hoje, de verdade, foi engrandecedor a sua participação, espero, né, que os nossos companheiros vejam o empenho e as propostas de cada candidato e escolham o melhor, né? Tá bom, Gilmar? Muito obrigado. Eu também queria agradecer ao Gilmar, ao Zaratini, que estava no começo da live, por participar do TV, dessa live do Carga Própria, desejar de sorte e de leito que as unas que elejam o melhor candidato e apresentando as suas propostas que vão conquistar seus espaços. E muita sorte e um grande abraço, viu, Gilmar? Um abraço a todos aí. Obrigado, Jorge, obrigado, Severino, obrigado, William. Foi um prazer estar conversando com vocês e colocando, assim, as minhas ideias, as coisas que eu penso, o que nós estamos pensando em relação ao programa de governo e o que a gente está pensando em fazer na cidade e reafiram, quero sempre manter um diálogo com vocês, com a categoria de dialogando, conversando, e conversando a gente se entende, conversando assim, vocês não são fáceis, eu não quero dizer, não são fáceis, mas é sempre, sempre, com muito respeito e a gente sempre dialogou e eu acho que é assim que tem que ser, assim que tem que ser uma administração democrática, popular e nós vamos juntos construir essa cidade, uma cidade para todos, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos vocês, inclusive aqueles que nos acompanharam, tá bom? Muito bem, bacana, então valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado, foi uma live muito propositiva, sem dúvida nenhuma, é importante nós ouvirmos o que o candidato a prefeito tem a falar sobre a categoria e o futuro da cidade de São Paulo, a cidade que nós amamos, a querida, amada cidade de São Paulo. Obrigado a todos que participaram, valeu, os comentários serão encaminhados, todos os comentários, elogios, enfim, serão todos encaminhados ao candidato e à sua equipe para os feedbacks, enfim, que isso é muito importante, então continue conosco aí na nossa live, temos outras lives, outros candidatos que participarão, nós vamos conversar com todos, isso é democracia, o importante é a gente conversar, saber o que cada qual pensa e aí a gente forma a nossa opinião e ajuda a construir São Paulo, a construção é de todos nós, só dos candidatos, é de todos nós, tá certo? Valeu, obrigado, até a próxima, hein? Tchau! Até a próxima. Tchau, um abraço!